Procure sempre usar o bom senso nas situações da vida. Não adianta seguirmos regras prontas e acabadas de forma mecânica. Não estou aqui dizendo para não seguirmos regras, por favor. Mas muitas das regras existentes em nosso mundo hoje são artificiais. Elas não se harmonizam com a dinâmica da vida, com as leis espirituais. Regras criadas apenas pelo cabeção, que estão na contramão da vida. E quando se segue, quando se aplica essas regras cegamente, mecanicamente, o resultado esperado é negativo muitas vezes. Quantas vezes o ser humano espera um determinado resultado, seguindo e aplicando a regra, e depois o resultado é completamente diferente daquilo que estava aguardando. Falo aqui de pessoas bem intencionadas, é claro. Não estou me referindo aos mal intencionados, aos delinquentes, aos malandros, irresponsáveis e impostores. Esses indivíduos não têm caráter e fazem o uso pervertido da regra, da lei. Falo aqui de pessoas que têm um bom caráter, pessoas saudáveis emocionalmente, que seguem de forma muito reducionista as regras e acabam se prejudicando. Então, o bom senso significa, em cada situação da vida, intuir o que precisa fazer. E não, já logo de início, fazer aquilo que todos fazem, aplicando a regra da forma como todos fazem. Isso é um reducionismo da percepção e da própria inteligência. Quando nos sujeitamos cegamente às regras, nós perdemos a nossa flexibilidade, a nossa mobilidade. E quando falo de usar o bom senso, também não me refiro a ser um desleixado, um irresponsável, um malandro, buscando solucionar as coisas na malandragem. Porque a malandragem é o outro extremo daquele dogmatismo. Temos de um lado pessoas dogmáticas, serviçais de regras artificiais, e do outro lado os malandros e os mal intencionados, que fazem as coisas como bem entendem, sem qualquer senso de responsabilidade e compromisso com a sociedade. Então, o bom senso traz em si uma naturalidade, uma fluidez. Alguém só pode ter bom senso se tem a intuição atuante. Porque o bom senso resulta da vida intuitiva. O bom senso resulta da voz da consciência, daquele que ouve a sua consciência e que nas escolhas da vida muitas vezes se sente espremido entre opostos. De um lado as propostas dos malandros e do outro lado as propostas dos dogmáticos que seguem de forma serviçal as regras mecânicas elaboradas pela sociedade. Na verdade por aqueles que se utilizam da sociedade. Legisladores, não estou aqui dizendo para não obedecer as leis. Mas falo daquelas regras sedimentadas do dia a dia, onde o ser humano não intui, onde o ser humano não promove reflexão sobre o que seria o melhor a ser feito. É como na vida em família, quantos conflitos não surgem lá e quantas pessoas não baixam a cabeça. Se conformando com a falta de educação dos desequilibrados, dos manipuladores, daqueles que manipulam a família, os familiares. Quantos sujeitos até bem intencionados não se tornam tapetes desses manipuladores, porque não querem quebrar regras, porque querem fazer aquilo que é certo. Sendo que o bom senso, ele requer do ser humano uma harmonização com as leis espirituais, que hoje infelizmente não estão refletidas nas regras de conduta. Quantas regras de conduta nos dias atuais estão em uma total desarmonia com as leis espirituais. As leis espirituais que são muito simples, como por exemplo a lei da igual espécie, o ser humano deve se relacionar com pessoas que estão no mesmo nível espiritual. Não pode tecer relações fixas com pessoas que não têm semelhança alguma com o indivíduo, que busca algo mais da vida na perspectiva espiritual, na perspectiva ética. Então, se submeter às regras, porque não se quer desobedecê-las, não confere ao ser humano uma honradez. Não existe honra alguma em se submeter a todas essas regras sociais, todos esses condicionamentos sociais, todas essas amarras sociais, que estão aí justamente para aprisionar as pessoas. Quem tem um bom senso, ele consegue se mover em meio a esses extremos, não caindo na malandragem e nem no dogmatismo daqueles que cegamente seguem as regras. O bom senso, ele está pautado nessa fluidez daquele que vai no fluxo da vida. É como a água do rio. Uma determinada porção de água, uma hora vai esbarrar numa margem do rio, hora na outra margem do rio, hora estará no meio do rio, desviando-se de pedras. E assim nós precisamos ser. Precisamos ser como a água. Precisamos seguir aquele curso que é o mais favorável no momento. Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá ou no centro. O próprio caminho do meio, ele não pode ser interpretado como uma coisa mecânica. O caminho do meio, o equilíbrio, ele não resulta deste cálculo mental, mas sim é resultante da própria intuição. Porque o caminho do meio, o equilíbrio, muitas vezes é estar aqui outra vez, estar lá para depois estar no meio e seguir adiante. O próprio equilíbrio, ele tem essa fluidez, esta mobilidade, esta flexibilidade. E isso o ser humano alcança quando ele tem uma vida interior saudável. Quando ele deixa o seu espírito se manifestar, quando o ser humano é o seu espírito. O problema é que a maior parte das pessoas não é o seu espírito. A maior parte das pessoas hoje, ela é determinadas condutas prontas, regras manipuladoras, aparências, modismos, tendências passageiras. A maior parte das pessoas é tudo menos elas mesmas. Então olhem só o absurdo. E quem é tudo menos ele próprio não dispõe do bom senso porque não se conhece a si mesmo. O ser humano somente poderá ter bom senso nessa vida se ele se conhece, se ele se desenvolve espiritualmente, se ele tem intimidade com o eu interior, se ele é o eu interior nas ações externas, se ele deixa o seu espírito se manifestar. Assim surge o bom senso porque o bom senso pertence ao espírito que enxerga para além dos condicionamentos ingessantes, das regras prontas e acabadas que a aprisionam. Ou, por outro lado, a malandragem daqueles indivíduos que não têm compromisso e comprometimento com nada. Então nós precisamos sempre do equilíbrio para seguir o caminho do meio. E o caminho do meio não é algo mecânico e artificial. É algo natural que o ser humano vai encontrando na própria caminhada da vida se ele tem a sua vida interior atuante e ativa. É disso que o ser humano precisa para ter o bom senso. Porque o bom senso é uma sensibilidade para sacar as coisas. O bom senso não é um engessamento mental, não é um cabresto mental. Seguir as regras cegamente é se submeter a um cabresto social. É se submeter à manipulação, a este servilismo indigno daqueles que abrem mão de si mesmos porque isso gera menos conflitos quando se submete ao trem, que é o manipulador de seus semelhantes. Seja na vida familiar, no mercado de trabalho, na vida privada, na vida pública, ou seja o que for. O que mais vemos são pessoas submissas que simplesmente obedecem. Ou os malandros revolucionários, os dois extremos que demonstram pessoas que não têm conexão e contato com o verdadeiro eu. Certo gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!